Oi, João, tudo bem? João, eu tive uma ideia inovadora. Só não sei se vai rolar. Roda aí. Bem bolada, bem bolada. Vamos rir, vamos rir no João Cláudio desse domingo. Tudo bem? Ah, é pra você ou seria presente? Ah, legal. Olha, eu tô com essas aqui que são coleção nova. Mas só que eu vou ter ele só no tamanho P. Ah, o meu é aí, meu bem. Olha, eu não tenho como você experimentar. Mas só que eu posso chamar Priscila e Yara. Por favor, Yara. Segura aqui. E a Priscila está com isso. Dá uma volta, Yara. O que é isso? Você vem pra cá pra você dar uma olhadinha. Olha só, vê se ficou bom. O que é isso? Vê se ficou bom. Vem cá pra você ver se ficou bom. Não tem que ver, não. O que é isso? Ué, não tem que ver, porque não pode experimentar. Então eu já tenho os modelos. O que é que tá mostrando isso? Mas você tá nervosa por quê? Tá com ciúmes? Eu acho que eu era indo. Mas elas não estão antes, mas elas estão em trabalho. Olha, falta de respeito pra você. Você entra dentro de uma loja e quer colocar a regra dentro de uma loja. Então vai embora. Então faça o favor de ir embora. Eu, hein? Olá, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Ah, pra ela? Ai, que legal. Presente pra ela. Tem esse aqui que é muito interessante. Qual a numeração dela? Amy, tem esse aqui que tá muito bonito. E aqui nós não trabalhamos assim com... Não pode experimentar, tá? Então eu já tenho... Ô, Yara e Priscila. Já tem as meninas. É lindo. Essa aqui é a Yara que veste esse. Dá uma volta, Yara. Agora vem, Priscila. Você tá falando que é legal? É ela? Você tá achando bonito ela? Mas assim... Você tá achando bonito e você tá olhando pra ela? Gente, tem barraco aqui. Aqui dentro não vai fazer barraco não, tá? O que você achou? Você acha que compensa? O que é isso? E aí, João, beleza? O negócio é o seguinte. Um é pouco. Dois é bom. Três é demais. Quatro vai dar confusão. Só isso, senhora. Pode tirar? Só um minutinho, tá? Tá bom, só um minuto. Parou, parou. Marquinhos, Marquinhos, aprovado. Simulação encerrada. Simulação encerrada. Um equipamento de segurança é bom. Pode falar. Pode falar. Contrato fechado. Simulação, sério? É mentira. Não, não é tiro não. A gente vai ter em uma sal só. É um equipamento de segurança. Tá comendo o quê, ó? É um barulhinho de nada, rapaz. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai lá, tá com medo. Fala, João Kleber. Belê? Delício. Tá pensando que é só no verão que esquenta? Aqui o bicho vai esquentar. Roda aí que você vai ver. Ah, moleque! Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso restaurante. Chegaram na hora certa aí, ó. Festival Especial de Pimentas. Melhores pimentas do nosso Brasil. Vamos lá degustar? Vamos. Vamos lá? Bom, deixa eu apresentar aqui pra vocês aqui, que é o nosso primeiro festival aí das melhores pimentas do Brasil. Todo mundo aqui já degustou, as meninas aqui já degustaram. Não, a gente não degustou. A pimenta? Não. Vamos lá, por favor. Gosta mesmo? Fica à vontade. Aqui, ó. Eu gosto dessas aqui, ó. É, né? Quer também, coração? Ah, eu acho que... Você vai experimentar? Sim. Nossa, tô vermelha. Cadê o ar-condicionado daqui desse lugar? Não, não pode. Nossa senhora. Malar do céu. Que sabor é esse? Cara, não, ó. Olha isso. Nossa, tá bom. Olha isso. Olha isso. Você tá oferecendo pimenta? Uma pimenta esquenta. Sai daqui. Calma, calma. Uma pimentinha. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso restaurante, né? Estamos aqui com o Festival Especial de Pimentas, as melhores pimentas do nosso Brasil. Vamos lá degustar? Vamos lá? Aqui, ó. Que maravilha. Tá vendo? Violi, eu falei até lá. As meninas aqui, ó. Entrou aqui, degustou também, adorou. Não, não degustamos não. Não degustou não, né? Ah, vocês estão de brincadeira. Que mancada. Pera aí, então. Vem aqui, meninas. Ai, que delícia. Fica à vontade, meu amor. Ai, eu gosto desse assim. Ó, amor, pode comer, bebê. Olha que delícia. Vê se é bom. Nossa. Tá forte mesmo. Já tô até suando. É ou não é? Olha que delícia. Não quer uma boa, não é? Gostuoso. Nossa. O que que é isso? É pimenta, gente. O que que é isso, meu? Pimenta? Não quer isso, meu? Não, querida. Tá louca. Nossa, cara. Nossa, amor. Tá muito mais louca. Tá indo no pimenta. É pimenta, querida. Aqui, meu amor. Ó, aqui, ó. Seguinte, nós estamos aqui no quê? No primeiro festival das melhores pimentas do nosso Brasil. Todo mundo aqui veio pra degustar. Então, eles degustaram, as meninas que degustou, amou. Entendeu? Não, a gente não degustou nada, não. Não, não. Vocês estão de brincadeira. Não, sério. Nossa, que mancada. Perdão. Nossa, amor. Ai. Aqui, ó. Eu já dou pra vocês, tá? Você vai gostar, viu? Nossa. Essa daí gosta de uma pimenta. Essa daqui eu gosto. Boa? Boa. E aí? Nossa. É forte. Você tá bem? Gente, não tem ar-condicionado? Não tem. Nossa. Ah, não. Não, não. Dá uma pimentinha lá pra ela. Dá uma pimentinha aqui pra ele aqui. Porque, ó. Olha só. Tá louco. Tá louco. Tá louco. Tá louco. Que morro. Meu Deus do céu. Que horror. Que horror. Oi, João. Tudo bem? João, esse negócio de rede social tá estragando o relacionamento. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Roda aí. Uai. Tô vendo aqui. Licença. Qual o seu nome? Ah, você não tá me reconhecendo, não? Você não tá me reconhecendo? Você vive me cutucando na rede social. Fora que você me mandou um direct. Ah, você não tá me reconhecendo, não. Jordana. Qual o seu nome? Ele tá de cima de várias. Olha, não põe a mão em mim. Cuida da sua mulher. Você vê de cima das mulheres e depois ela vem me bater. Ai, meu Deus. Lucas Santana. Olha, machuca. Oi. Oi. Tudo bem? Qual o seu nome? Vinícius, por quê? Meu nome é Jordana. Você não tá lembrado de mim, não? De onde você conhece ele? Eu não conheço ele de lugar nenhum. Ele que me conhece, é a rede social. Ele me cutuca direto e ele mandou até direct pra mim esses dias de mensagem. Foi assim. Bem bolada, bem bolada. Ah, tá. Não tá lembrado de mim, não. Jordana. Jordana Guimarães. Eu não tô lembrado. Deixei de ser bobo, hein? É comércio dela. É louco. Você é besta. Você é besta. Mas o que é você pra mim? Uai, você mexe comigo e fala que não me conhece? Não, eu gosto, não. Minha rede social é aberta. Meu amor, não brinca com ele, não. Do mesmo jeito que ele mexe comigo, ele mexe com outras. É ele que é assim mesmo. Pra ver mulher bonita. Não tem culpa de nada, não. Oi, João, tudo bem? Eu sou a Yara. E hoje eu vou mostrar o meu talento aqui no semáforo. Foda aí. Vocês vão ver o que essa Yara vai fazer. Vocês vão rir muito. Pegadinha inédita no John Kleber Show desse domingo. Vamos rir, vamos rir. Calma, moça. Eu tô arrecadando um fundinho. Pegadinha inédita no John Kleber Show. Você pode me dar uma moedinha? Você tá doida? Não. Você tá louca? Que moeda pra ela? Você também tá louca? Ah, moça, pelo menos... Você tá trabalhando o que? Um realzinho, pelo menos. Moça, para de ser louca. Ah, por favor, moça. Vai trabalhar com outra coisa? Se liga. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Só porque você é assim, você tá brava. Você não gostou, não? Você não gostou? Você não gostou? Chata. O que aconteceu? O que foi? É a dança do semáforo. A dança do semáforo. É a dança do semáforo. Dá dinheiro pra mim, moça? É a dança do semáforo. Ai! Você é doida? Você é tão recalcada assim? Ai! Põe, 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 menina. Se orienta. Bota essa roupa. Bota essa roupa. Meu, que nervosismo é esse, é louca? Bota essa roupa. Bota essa roupa. Bota essa roupa. Vai tomar uma pinga, vai, vai, vai. Vai tomar uma pinga. Vai, 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 vai. Bota essa roupa. Fala, João Kleber. Tudo de novo, Tominho? Aí, ó. Esse... Onde eu tô? É completamente maluco. Não é zoião, não. Olha o que esse louco do Tominho vai fazer. Pegadinha inédita no João Kleber Show desse domingo, Dia das Mães. Posso olhar, hein? Legal mesmo, né? Vou. Dá cinco contas. Vou levar, hein? Vou comer um dogue ali. Depois, depois. Vou levar lá na frente. Só passar um silicone, hein? Beleza? Valeu. Ok. Olhar o quê? Não, eu já olhei. Da hora que você desceu, eu tô olhando já que eu vi que... Não, eu falei olhar, olhar, olhar. Não, pera aí, rapaz. Não, pera aí, mano. E aí, Gui? Calma aí, velho. Beleza, mano. Desculpa aí. Não posso não, hein? E aí, você vai fazer o quê? Não posso, posso. Beleza, desculpa aí. Demorou, vai na fé, mano. Posso. Pode vir, patrão. Pode vir, pode vir. Vem sem dó, mano. Vai, aí. Posso olhar? Pode. Olha aí, mano. Dá uma trocada aí. Agora, olha agora, olha agora. Cuide aí. Segurando o centavo? Eu já olhei. Você não vai olhar o bagulho ou não, mano? Hã? Não, desde a hora que você chegou, eu tô falando, ó, o tamanho da nave do cara, carrão. Eu tava olhando já, beleza? Não, devolve o dinheiro aí, velho. Não, devolve o dinheiro, irmão, querido. Eu falei que ia olhar, mano. Eu vou te devolver essa coisa. Calma aí, velho. Calma. Beleza, pera aí. Pera aí, velho, meu bagulho. Calma aí, ó. Quero não, 40 centavos com uma nave dessa aí. Vai, cobrão. E aí, João, beleza? João, olha onde eu vim parar de novo. A saga continua, hein? Olha aí. E aí, João, olha onde eu vim parar de novo. Como é que você não pode lavar minhas calcinhas? Não, 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 não. Pode mais para a minha casa, escura. Ó, olha onde você está aí, pô, pô. Mas eu não esqueço de você, eu tô na minha casa. Meu, hein? Nossa, que dia lindo. Só maravilhoso. Precisa lavar essas calcinhas. Ai, prechaba. Prechaba. Eu vou lavar. Isso. A verde, a verde tem que lavar também. Vou só p*** pra você ir lavar essa calcinha pra lá. Você tá ficando louca? Eu não tenho lavanderia, não, meu filho, igual você tem. Sai, a gente já tava aqui, meu. Faça, você encheu o balde com as suas calcinhas. Você está localizada na minha lavanderia. Sabe o que? Ah, não, você está brincando comigo, né? Só pode. O que for? Só mano, né? Ai, eu vou lavar esse cabelo. Ai, que l***. Você é louca? Você é louca? Você é louca? Tá invadindo o meu espaço. Gente. Que o que, o que, rapaz? E aí, João, beleza? João, tem um ditado que diz, imprevistos acontecem. Agora, tem outro que diz, uma mão lava a outra. Olha o que você vai fazer. Vamos lá. Ai, 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 ai. Passa a mão. Tô passando mal, rapaz. Tô passando mal. Ai, ai, ai. Ai, que alívio. Ai, tô. Me ajuda aqui, me ajuda a levantar, me ajuda a levantar aqui. Me ajuda aqui. Me ajuda aí. Ai. Que isso? O que é o bagulho? Se lida, meu. Eu tô com muita barriga aqui, meu. Se lida, tiozinho. Mas vem cá. Como é que tá aí? Vem, vem, vem. Como é que tá aqui? Vem cagão não, rapaz. Respeita, hein, rapaz. Vem cagão, por favor. Segura meu braço aqui, que eu tô passando mal. Tô rado de... Ai. Ai, 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 ai. Tá maluco? Que foi? Tá maluco, seu velho? Que foi? Que foi? É cocô. Que isso aqui? Cocô. Porque por quê? Porque eu tô com dor de barriga. Vou trabalhar pra te ajudar, rapaz. Deixa eu falar, eu tô pegando bem bolada. Vamos pro que eu sou por um seretrio, meu. Você é o seretrio no caramba, rapaz. Ai, não chacoalha. Sai mais. Ai, vai sair mais. Ai, vai sair mais. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Me ajuda aqui, me ajuda. Vamos, segura aqui. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Segura. Dá mão, dá mão, dá mão, dá mão, dá mão. Ai, 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 ai. Ô, mano. E aí, tio. Tem que sacaragem comigo, né? Ih, rapaz. Ele é doido, meu. É que eu tô com dor da barriga, rapaz. Eita aí, tio. Hã? Arruma o papel, por favor. Ai, vai de novo. Acho que vai de novo. Me ajuda aqui, vem cá, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda, me ajuda, vem cá. Oi, João, tudo bem? João, você sabe que eu vivo na dieta, né? Não é possível que eu tenha engordado. Roda aí que você vai ver. Olha o que essa doida vai aprotar. E catinho inédita no Jô Cláudio Show desse domingo. Vamos rir, vamos rir. Ô, moça. Moça, por favor. Você sabe o seu peso? Sei. Sabe? Você não quer subir aqui na balança porque eu tô achando que essa balança aqui tá errada. Deixa eu subir. Não, tá frio. É exatamente esse peso aí? Ai, moça, sério mesmo. Eu fiquei triste, agora chateada. Pera aí, tem que ir pra fazer. Não, moça, tá errada, moça. Calma aí, Pia, que que é isso aí, ó? Você sabe que tem que se pesar pelada, né? Calma aí, eu tô... Pera aí, o que é isso, Pia? Não, olha. Não, olha. Não, olha. Tá, só. Não, olha. Tá, não, olha. Você tá olhando pra ela aí, só daqui. Não, não tá volando, não. Só que você tá olhando pra ela, gente. Deixa eu deixar o outro. Calma, tá, pô. Calma. Ah, não. Não, não, isso aqui não tá saindo. Moça, moça, por favor. Eu tô achando que essa balança tá errada, eu tomo 5 quilos a mais aqui. Você sabe o seu peso? Sei, moça. Sabe? Por favor, pesa aqui pra mim. Ai, eu não gosto, mano. Só pra ver aqui. Não, eu não gosto, moça. Ah, não, tá, moça. Não, moça, mas, ó, eu não peso tudo isso, tá vendo? Que isso? Esse vestido aqui, olha, é pesado. Põe sua roupa, por favor, moça. Moça, põe sua roupa, por favor. Você não olha, hein? Você não olha. Cadê minha roupa? Obrigada, viu? Você ainda tá segurando o vestido dela? Que liso. Aqui meu vestido, ó. Ai, você vai ficar assim, moça? Eu vou tirar minha bruxa, então, pra você colocar. Tira, filha. Tira. Ai, minha querida. Você tá completamente diferente de mim, né? Pô, coloque sua roupa. Coloque sua roupa, né? Tá? Moça, essa balança tá certa? Tá certa, moça, certinha. Tá certa, não. Pode pensar que tá certa. Ô, moça, moça, tudo bem? Tudo? Eu tô achando que essa balança tem uns 5 quilos a mais. Você sabe o seu peso? Sim. Você vem, sobe, sobe pra mim, vê. Você sabe o seu peso? Tá certa? Certa. Ai, tem que ter. É que eu tô de salto. Esse salto tem que pesar uns dois. Aí, tá vendo? Já diminuiu o peso. Mas você sabe que o certo é você pesar. Ô, ô, ô. O que que é isso? Sem roupa, né? Que palhaçada, né? Você acha que você tá onde? Segura aqui pra mim, moça. Ele não vai segurar nada, não. Fica na tua. Ai, tá. Você acha que você tá onde, né? Fica na tua. Conta o seu problema, minha filha. Conta o seu problema. O meu problema é a ignorância das pessoas. Ah, ignorância. O que que é que você tá olhando também? Vamos embora. Vamos embora. E aí, Jô Kleber? Fala, Toninho. É o seguinte, hein? Seu maluco, o que que você vai fazer, Toninho? Faz aí. Tô perdidão hoje. Roda aí o bagulho, o bagulho vai estralar. Ah, moleque. Maluco aí. Aí, parou, parou. Olha o que o Toninho tá fazendo, meu. Qual que é a pegada? Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Tá em choque. Ô, Fernando, aonde fica essa rua aqui? Que isso, Toninho? Você tá maluco, meu. Que acha que eu vou? Que isso, Toninho? Tá doido, meu? É a sua loja de negócio. É produtos. Avelina da Rua e Barbosa. Toninho é sensacional. Ai, parou, 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 parou. Bem bolada a pegadinha, bem bolada. Parou? Ah, calma aí, mano. Calma, calma aí. Tá em paz, tá em paz. Já se lança. Vocês vão ver isso aí. Ô, coração, onde fica essa rua aqui? Tá tirando, Malu? Tá tirando aqui. Não, peraí. Peraí, deixa eu te explicar. O material é leve. Aqui é uma canja de... Ô, bicho ignorante. É só aqui, assistência técnica. É uma loja. Aí, aí, aí. Ô, parou. Aí. Peraí. Ela correu. Ela correu. Correu. Fala, João. Beleza? Oi, João. Tudo bom? Que vinho junto. Esse ano tem Copa do Mundo, hein? Sim, né? Vamos completar o álbum? Bora. Pega aí. Pega aí. Tá terminando esse álbum. Vamos morrer, vamos morrer. Tudo bom? Desculpa atrapalhar vocês. Comprei um álbum da Copa do Mundo agora. O álbum é 3D. E é grandão e tudo mais. Tô com dificuldade pra colar as figurinhas. Vocês não podem me ajudar, não? É rapidinho, um minutinho. Será que tô atrapalhando vocês aí, ó? Só vai tirando aí pra mim. Aí, ó. É sabe que, ó. O álbum da Copa, as figurinhas doidas. O que que tem? A cola aqui, ó. Vem cá, colar. É, mas agora eu preciso de ajuda, né? Porque sozinha não tá dando pra colar. Oi. Tudo bom? Desculpa atrapalhar vocês aí. Esse ano tem Copa do Mundo, né? Comprei um álbum de figurinha 3D. Só que o álbum é meio grandão. Tô com dificuldade pra colar. Será que vocês não podiam me ajudar? É rapidinho. Só pra colar umas figurinhas aí, ó. Não, é porque agora tá difícil. Já colei um monte. Agora que falta pouquinho, tá mais difícil pra colar, entendeu? Vai só colar no pé. Cola. O que foi? O monte. Ó o álbum. Pera aqui, você é louca. Ô, que é isso? Meu álbum 3D. Ajuda aqui, rapaz. Meu álbum 3D. Deixa ele colar. Deixa ele colar. Segura aqui, ó. Ô, meu álbum é sensível. Não faz isso não, doida. Ô, doida. Ô, doida. Vem cá com o meu álbum, maluca. Fala, João Kleber. Bele? Se tem uma coisa que eu não gosto é cobiçar a coisa dos outros, certo? Porque eu gosto é das minhas. Roda aí que você vai ver que o chicote vai estralar. A mulher que é doida. É nóis que tá. Praça Boni tá aqui, hein? Faz tempo que eu não venho aqui, hein? Posso sentar aqui. Descensa aí. Ai, ai, ai. E aí? Beleza, Renan? Sair da colônia, velho. Tô em liberdade, mano. É o seguinte, mano. Eu tô sem nada, velho. Sem nada. Sem dinheiro. Esse radinho aqui tá zoado, hein, mano? É, então. E é aniversário da minha coroa também, mano. Da minha mãe. Não tem nada pra dar pra ela. Eu queria dar uma bolsa pra ela e tal. É, uma correntinha, alguma coisa assim do meu gênero. Moço, pode ficar aqui. Tô atrapalhando? Hã? E aí? Qualquer pegada. Sim, sai daí. E aí, mano? Firmeza mesmo? Parada? É, mano. Eu tô em liberdade aí, mano. Peguei aí. Saí da colônia ontem. O que é isso? Então, eu tô sem roupa, sem nada. Tô precisando de um tênis, mano. Tá ligado? Tô precisando de uma mochila também, mano. O celular também tá zoadinho, mano. Tô querendo celular, mano. Eu tô no desespero mesmo, tá ligado? Eu não queria fazer besteira, mano. É. Ah, sensacional. Não, tô ligado. Mas qual que é a pegada? Firmeza, mano? Sensacional. Pô, cê é louco? Eu tô em liberdade, mano. Eu saí da colônia hoje, ó, velho. E o seguinte, eu tô no veneno, hein, mano. Vou ficar tomando sol na cabeça nem ferrando, hein, mano. Tá ligado? Sabe aquele tênis lá que não tem cardarço? Lá que é um disco? Lá você só aperta. Eu tô doido pelo daquele lá, mano. E esse radinho aqui tá zoado também, hein, mano. Preciso de um celular bacana mesmo. Um celular tipo top de linha, mano. É, mochila. Eu tô precisando de mochila. Eu tô precisando de barato aí, mano. Tá. É, a pegada é essa, mano. Eu tô sem nada, mano. Tô precisando de um tênis. Tô precisando de uma mochila, de um celular. Tô precisando, é. Vou ter que dar um jeito aqui. Eu tô no veneno, mano. Já tô. Já tô me tremendo todo já pra não fazer besteira, mano. É, sério. Ô. Chega aí, chega aí. Chega aí, rapidinho. Deixa eu te falar. É uma pegadinha. A câmera ali, ó. Chega aí. Oi, João. Tudo bem? De Monique. Fala, minha querida. Estilo cada um tem o seu, não é? Ah, se não gostou também, roda aí que você vai ver. Seis do meu. 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 Que é a Monique. Vai aprontar. Moça. Casal, você tá com vocês. Seis do meu. Meu, meu, eu tô muito tirada. Como você? Moça, vê se pode. Olha só. Brinco, sandália bonita. Você sabe o jeito que ela se veste, moço? Você pode. Meu namorado falou que eu não me visto mal. Oi, minha amiga. Moça, olha pra mim. Não, já não. O que eu tô? Não, eu tô defeito não. É bonita. Tá tranquilo. O cara tá lá, amor. Não, vocês não tão com a cara de que tá... Vocês tão falando só pra me agradar. Não, você é bonita sim. Não, você tá com a cara. Não, eu tô achando que tem alguma coisa estranha aqui, não tá? Ah, mas eu cansei. O que é isso? 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 Vou ficar assim que é melhor. Eu não quero mais usar roupa. Não vou mais usar. Que saco. Casal, posso falar com vocês rapidinho? Pode. Moça, eu tô muito chateada. Homem, não dá pra entender o que eles querem da vida deles, né? É a coisa mais difícil que existe, ué. Você acha que eu tô me vestindo mal? Você acha que eu tô me vestindo mal? Acredita que aquele sem vergonha falou que eu me visto mal? Não, porque... Eu não sei o que é. Santalha, essa santalha é toda moda aqui. Brinco, olha, toda arrumada. Vê se pode. Eu tô bem, assim. É ótimo. Você tá mentindo pra mim? Ah, quer saber? Eu vou ficar sem nada mesmo. Vou ficar... Ai, ficar sem nada, porque eu não quero mais saber. Vai, moça, fala agora se tá melhor. Olha aqui atrás, se tá bom. Pode. Casal, posso te dar uma dúvida com vocês? Sim. Ai, moça, eu tô bem decepcionada, viu? Ah, acredita que o meu namorado falou que eu não me visto bem? Mas tá bom assim. Não tá bom assim? Sandália, brinco, toda arrumada. Sou obrigada a escutar isso? Tá bom. Você acha certo? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não, quer saber? Eu não vou usar mais nada. Isso é assim, não é melhor? Assim? Agora, nada tá bom pra aquele... Sai fora, sai fora. O que que é, ó? Se nada tá bom pra ele, eu vou ficar sozinha. Não enganar, não, tá? Langeria aqui, ó. Vermelha, sexo. Vai, sai andando, sua insegura. Ah. Oi, João, tudo bem? João, nesse verão eu tomei muito sol. Então agora tá na hora de me cuidar. Roda aí. Ai, será que esse creme é bom, amor? Você conhece, entende? Não, minha pele tá muito ressecada. Será que ele é bom? Não é, eu já ouvi. Ah, já ouviu? Ah, então eu vou experimentar pra ver se é bom. Hum, ele parece ser muito bom, minha pele ficou macinha. É, né? Olha só. E você tá olhando o quê? Eu tô vendo nada. Vem pra cá. E você também, né? Você deveria te ficar no meu de Deus. Gente, você mesmo falou que o creme era bom, você que me indicou o creme? Sim, mas poxa vida, a gente tá ligado um... Deixa eu passar o meu creme aqui, deixa eu te fechada. Não, não deixa você passar, não. Você pode passar em outro corredor, porque eu tô comprando também. Ah, tá bom. É a dona do supermercado agora. Eu vou procurar o gerente daqui desse mercado. Ah, chama quem você quiser. Lógico, porque isso daqui não se faz, mas tira. Maravilhoso, obrigada pela indicação. Ah, não, não, não. Tá, continue usando, porque sua pele tá horrorosa. Ah, tudo que eu precisava. Que isso? Tudo que eu precisava era hidratar essa pele, minha. Você é louca? Oi? Você é louca? Como assim? Você falou comigo? Meu Deus, são de onde você tá? Você está onde? Meu Deus do céu, tô no... Você acha que tá na sua casa? Você tá fazendo o que? Minha pele tá ressecada. Por quê? Eu tô olhando. Por quê? Eu tô cuidando da minha pele. Coisa boa. Eu deveria fazer. Louca. Toma aqui, ó. Só louca. Pega pra você. Olha, olha só que loucura. Deveria cuidar da sua pele. Bora. Deveria. De fato, eu vou te dar o que eu acho que é muito bom. Eu tô olhando pra ela? Tá louca? O que você tá fazendo aí? Fala comigo? É, com você mesmo. Não, não tô mostrando a bunda não, meu amor. Eu tô passando hidratante, coisa de vir fazer. Essa pele toda manchada. Eu tô olhando que ele é lindo. Eu com a bunda dessa gostosa. Nossa, eu disse. Sai, você é um safado, eu fico olhando pra ela, tá? Vai embora então, vai embora, tchau, tchau, depois você volta, amor, lindo. Fala, João Kleber, tranquilidade? Estou investindo no novo ramo aí que, ó, vai bombar, hein? O negócio é bom, roda aí que você vai ver do que eu tô falando. Ah, moleque doido. E aí, Fiote, tudo bom? Gostei do sorriso do casal. Ah, e aí, ficou bom? Bom não ficou não, velho. Vou ser sincero que aqui a gente não tem pilantragem, certo? Que a gente dá trabalho na honestidade, certo? Tá com umas manchas aí estranhas, certo? Umas manchas estranhas e pra gente poder tirar tem aquele polimento ali de 20 conto. Mas vai deixar o carro todo. Vai ficar bom? Você vai adorar, porque o produto aqui é bom, mano, você tá ligado? Bora lá, hein? Então vou deixar pago já o vintão, então. Deixa aí o vintão pago aí. O produto aqui é bom, você tá ligado? Ó, eu quero ver o carro brilhando então, hein? É, brilhando. Você vai ver o brilho, você vai ver o brilho, beleza? Beleza? Pode dar uma arma, um grau aí que tá cheio de... Oi, você voltou. Oi, cê. Você é de novo aqui? Olha o que essas duas estão aprontando. Vem de monstro. O que? Não, dá licença, amor. Você não encosta, não encosta, não encosta. Deixa eu trabalhar. Chega aí, amor. Você é a mulher. Calma, calma. Calma, calma. Sai daqui. Deixa a menina limpar. Sai daqui de... Sai perto de mim. Não, cara. Cara, me solta. Sai aqui, amor. Tem que alocar agora. Entra no carro. Deixa assim, né? Para parar, cari? Deixa aí, ó. Dá licença, vai. Nossa, tá dominado. Me dá o dinheiro. Tá bom? Nossa, você é nervosa, hein, meu? Ele não vem mais aqui. Ele faz isso. Pode chamar em boxe aqui, ó. Olha lá, mandando beijinho, ó. Dá licença. Sai daqui. Sai daqui. Nossa senhora. Opa. Cara, vou te falar. Esse deu trabalho, hein? Mas é o seguinte, tem umas manchas aí que não... Tá difícil. Não sei nem onde que você arrumou essas manchas aí, velho. Para a gente poder tirar essas manchas aí mesmo, é coisa rápida. Tem essa promoção de polimento, 20 reais. Coisa top de linha mesmo. Você vai adorar, você vai adorar. Vocês vão voltar aqui. Você nunca teve aqui, não? Eu não. Você já veio? Já. Ah, então você conhece o sistema da casa já, não conhece? Beleza. Oi, Alexandre. Pode ir, pai. É ela que vai poder. Não, não, não. Você tá bem, Alex. Você é a mão do meu carro. Vaza. Sai daqui, mano. O que? Você vai fazer a cabeça. É, Alex. Não, mas você... Olha aqui, Alex. Olha aqui. Olha aqui. Volta sozinho depois, tá bom? Sai daqui. Meu Deus do céu. Pega o WhatsApp das meninas. Ó, cara, bom, bom, bom mesmo. Não ficou legal, não. Entendeu? Mas tipo assim, tá com muita mancha, mano. Entendeu? Aí a pegada é o seguinte. Eu tenho esse polimento aqui, que é 20 reais. Vai ficar... Eu vou deixar a paga já. Beleza. Demorou. Vem, meninas. Aí, ó. Vamos lá. Não, não. Não precisa, não. O que foi? Não, não. Não precisa. Não, não. Não precisa. Não, não. Pule aí. Aí, ó. Esse aqui arranca a mancha. Foi aí. Arranca a mancha. Vambora. Eu não quero fazer nada. Aí, mano. Fazendo uma escada ali. Entra no seu carro e vai embora, então. Ele tá gostando. Vambora. Não, que tá sujo. O que é isso? Não, sujo, pelo amor de Deus. Não, vamos embora. Vamos embora. Que estresse, né? O que é isso, querida? Não gostou do trabalho? Não, não gostei do trabalho, não. Não quero do trabalho. Agora acho que ele já veio aqui, viu? Oi, João. Tudo bom? Fala, Priscila. João, ó. Precindo de uma ajudinha. Mas não tá entendendo porque ninguém vai me ajudar. Priscila, você é louca, meu. Olha o que ela vai aprontar. Essa pegadinha espetacular. Nossa, caro do céu. Tudo bom? Pegadinha, né? Então, o que vai me arrachar desse domingo? Eu vou morrer. Sim, vamos. Você me ajuda? Posso? Posso te ajudar? Então, vem cá. Não, não, moça. Banheiro feminino é pra cá. Não, deixa eu me apresentar pra você. Carlos Alberto. Carlos Alberto? Carlos Alberto? Carlos Alberto? Não, não, não. Só pra você segurar meu brinquedo aqui pra mim? Não, não. Por favor. Então ergo só o vestido pra mim? Não, moça. Desculpa, viu? Nossa. Ai, moço. Não acredito que você apareceu. Eu preciso muito de ajuda. Eu tô muito apertada pra ir no banheiro. Olha aqui como é que eu tô. Não consigo. Vamos lá, dá pra cá, ó. Não, o banheiro é assim, você. Não, não é aqui. Desculpa. Deixa eu me apresentar pra você. Carlos Alberto. Ih, você tá louca? Não, não. É pra usar. Você não pode segurar aqui pra mim? Tá com medo de ser maior que o seu, é? Oi, João, meu amor. Tudo bom? E aí, minha querida? João, você tem uma coisa que eu não faço. É descer do salto. Raíssa, calma. Roda aí que tu vai entender. Olha o que a Raíssa vai fazer. Vamos rir no Jô Clamber Show desse domingo. Obrigada, tá? Oi, eu não. 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 Você não tem roupa, não? Tenho. Tá aqui uma. Não, sua p***. Você tá com... Nossa, me respeite. Respeita nada. Respeita nada. Você tá falando pra ela. Você para disso. Calma. Calma. Calma, amor. Calma. 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 Calma, amor. Como é que você aguenta? Como é que você aguenta, meu Deus? Quando você sai de casa de uma roupa dessa? Eu f*** a roupa que eu quiser, meu amor. Mas que f***? Você é louca, mulher. Nesse domingo, você vai rir muito no Jean Claver Show. Vamos rir, vamos rir. F*** essa. Oi? Qual o seu problema? Eu tô tentando amarrar a minha sandália. Você pode me ajudar? Você precisa ficar bem de frente pro meu marido? Não, eu tô de costas. Não, eu tô de f***. Não, eu tô de f***. Que ridícula. Se toca, meu. Moça dali, p***. Eu posso? Eu posso me ajudar? Não, bem bolada, bem bolada. Tá vendo? Olha que ridícula. Ai, me poupe. Ai, é uma p***. Não pode, meu Deus. Me respeite. Me respeite. Não. O que é que eu tô fazendo com o c***? Ai, me poupe. Me poupe. Me poupe. Ei, 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 ei. Oi. Oi. Tudo bem? Oi. Precisa virar o c*** pra cara dele? Na hora de ter essa c*** no sapato? E você? Precisa ficar... Não preciso gritar, não. Eu consigo ouvir. Tá achando ruim? Você pode abutuar pra mim, então. Eu vou abutuar a minha mão no meio da tua cara, sua p***. Mas não vai. Ah, vou assim. Não, calma. Pega a p***. Só fala baixo. Não, não falo. Fala baixo. Não falo. Não falo. Tá, não falo. E você me responda. Eu tô indo embora. Tchau, tchau. Fui. Não, calma. Volta, prova sua p***. Fala, João, meu querido. João, quem tem boca vai a roupa. Fala, Dona Paula. Informação, por favor. Toma licencinha. Deixa eu te perguntar. Olha, Valô, Valô, vai aprontar. Fala onde fica a estação de trem aqui. Regadinha, Inédita, no João Cléber Show desse domingo. Por que me mandaram lá pra cima? E eu tô um tempo de... Tem isso aqui na padaria, amor. Na padaria? Sem sensação daqui, não, né? Eu sei que é um pouco longe, né, filha, amor? Nossa, eu tô perdida já faz um tempo. Olha a detetização. Você tá louco mesmo. Que menino, cara? Que que é isso daqui, ó? Controle de praga, controle de praga. Nossa, eu tô me coçando. Que negócio é esse? Nossa, eu tô toda me coçando, meu. Caramba. Que merda. Olha isso, meu. Mas eu preciso tirar a roupa. Nossa, mas eu tô me coçando. A minha autora vermelha aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha, não, não, não. Nossa, moça, volta aqui, me ajuda aqui. Oi, João, tudo bem? João, tô com machucado. Tá doendo muito. Nada como uma farmácia pra melhorar, não é mesmo? Mas não é bem assim, não, viu? Roda aí. É, é doidinha, né, gente? Ai, que dor, ai, que dor. As mulheres do meu programa só tem doida. Olha o que essa doida vai aprontar na rua. Vamos rir, vamos rir. Nossa, eu tô com machucada aqui, tá doendo bastante. Será que você pode me ajudar a passar uma pomadinha aqui atrás? Tô acompanhando. Tá doendo muito. Ó, moço. Vou passar, né? Aqui, ó. Não, que p*** é essa? O que foi? Que foi, moça? Tá doendo. Ai, eu tô sentindo dor, moço. Deixa ele, deixa ele me ajudar. Vai pedir pra b****. Olha, deixa ele me ajudar aqui. Para. Olha, não. Para de ser brava, ciumenta. Meu Deus do céu, louca. Ai, que dor aqui. Oi, boa tarde, casal. Tudo bem? Eu tô com um machucadinho aqui. Será que você pode me ajudar, por favor? Tá doendo pra caramba. Não tô conseguindo colocar a pomada. Você se incomoda de passar pra mim? Tudo bem, moço, ele passar aqui? Pode? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá doendo aqui, ó. Que isso? Não vai passar, não, moço. Que foi, moça? Você tá louca? Não, não pode fazer. Deixa ele passar, moça. Não, moça, pare. Tá doendo. Ele é casado. Deixa ele passar aqui, moço. Ele é casado. Me ajuda aqui. Abaixa essa sozinha. Foi lá o problema. Eu vou dar na sua cara. Por quê? Você tá louca? É só um machucado que tem. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu não vou levar nada. Ah. Oi, João, tudo bem? João, eu vou entrar na água, hein? Mas antes, tem que ter aquele aquecimentozinho, né? Dá uma olhadinha aí. Oi, casal, tudo bom? Desculpa a trabalhar a folga de vocês aí. É que eu sou atleta de natação. E assim, toda vez que eu vou entrar na água, eu preciso me alongar. Sabe, me ajudaria rapidinho a alongar? É bem rápido. Pode ser? Coisa simples. É só porque eu preciso de alguém pra me ajudar, entendeu? Rapidinho, moça. É coisa bem rápida. É só pra não dar mal jeito nas minhas costas. Vem aqui, ó. Segura aqui na minha cintura, só pra não dar mal jeito nas minhas costas. Isso. Olha o que essa doida tá fazendo, meu! Que isso? Que isso? Ai, é bem bolada a pegadinha. Nossa, moça, que isso? Sensacional. Gente, calma. Calma, moça, calma. É só alongar. Tem tanto homem aqui pra quê? Você tem que cuidar dele. Nossa, vou saber que é esse seu namorado? Chega! Credo. Deixa eu deixar ela mandar em você desse jeito aí, ó. Pau mandado, hein? Meu Deus do céu. Oi, casal, tudo bem? Tudo bom? Rapidinho, moça, deixa eu falar com você. Você não pode me ajudar? É que pra entrar na água eu preciso alongar, sabe? Pra não ter câimbra. Você não pode me ajudar? É uma coisa bem simples. Pode ficar tranquila, viu, moça? É coisa rápida, só pra mim não passar mal lá dentro da água. Pode ser? Vem cá. Ó, segura meus braços aqui assim, ó. Segura, puxa. Isso, pra alongar, isso. Ah, que parece que é essa, só tá de verdadeira. Que isso? Ah, presta atenção, ele é comprometido. Ué, mas eu tô me alongando. Tá, você tem que conviver a atenção pra isso. Tenho respeito, né? Que isso, me ajuda, moça. Vem cá. Não, não é assim não. Eu, hein? Ó a toalha, ó. Esse domingo, você vai rir muito. Oi, casal, tudo bom? Desculpa atrapalhar vocês? Posso falar rapidinho? Sabe o que que é? Que toda vez que eu entro na piscina, antes de entrar, eu me alongo. Só que assim, pra me alongar essa parte das costas, eu preciso de alguém pra me ajudar. Você não me ajuda rapidinho a me alongar? É bem rápido. É um alongamento bem simples. Rápido, isso. Vem cá, segura aqui meu braço. Segura. Aí. Oh, que isso, moça? Você está atrás do meu marido? Não, eu só quero que ele me ajude a alongar, você não está vendo? Você está colocando a bunda nele? Que isso, moça? Você não está colocando a bunda nele. Eu, hein? Fala aí, João, tudo bem? Ei, dona Paloma. É, tem coisa que a gente aprende com as nossas avós que a gente nunca esquece, né? Tem que pôr em prática. Roda aí. A Paloma, bom, é melhor ver, é melhor ver do que eu falar. Vamos lá, vamos rir, vamos rir. Olá, tudo bem? Suco e salgado? Suco e salgado? De laranja? Espera aí, só um minutinho. Nesse domingo, você vai rir. E um salgado? Qual salgado você tem? Vamos rir, vamos rir. Poxinha? Poxinha. Ó. Obrigado. Quanto? Sete reais. Vocês ouviram o que vai acontecer? Vai cantando pra gente pôr assim? Vixe, você não tem dinheiro mais trocadinho assim? Não quer, eu não entendo. Vixe, eu tô assim. Nem troco. Deixa eu ver aqui. O que foi? Você não guarda dinheiro no peito? Não, nunca guardou? Não, não quero mais no salgado. Você não vai querer levar o salgado? Não, mas você já tomou o suco, você tem que pagar. Não, não. Tô só o peito de uma namorada. Ah. Eu não tava no peito, a gente tava no peito. Satisfeito? Tava bom o almoço? Ótimo. O de vocês foi um suco e dois almoços, é isso? Trinta e nove. Você já tinha almoçado aqui já, não? Não, primeira vez. É? Muito bom. Você não tem uma nota menor? Você não tem trocado aí? Puts, hoje eu tô tão ruim de troco. Tô sem troco hoje. Caramba, viu? Deixa eu ver aqui. Puts, puts. O que foi, amiga? Se a gente atender alguém, tô com namorada e respeito. Eu gosto de guardar o dinheiro aqui, entendeu? Com respeito. Pior que p***. P***, você nunca guardou dinheiro no peito? Não, acho que eu assino, espanto. Minha avó que me ensinou. Então, e o pior que agora... P***, é essa, meu pessoal. Cada um guarda o dinheiro onde quiser. Vamos vir nesse domingo, hein? Cada um guarda o dinheiro onde quiser, né? O Cleve Show, fazendo você rir muito. Não, isso aqui é meu. Oi, João, tudo bom? João, tá um calor aqui em São Paulo e eu preciso dar um jeito de me refrescar. Dá uma olhadinha aí que você vai ver o que eu vou aprontar. Essa pegadinha tá bem bolada. Vamos rir, vamos rir. Pegadinha inédita no João Cleve Show. Moça, moça, a direção é pra lá. Oi, desculpa. A direção é pra lá, eu posso te ajudar. Oi, direção? Não, não, a direção é aqui mesmo, moça. A senhora tá esbarrando na agenda. Desculpa, segura aqui pra mim, por favor. Você quer que eu te ajude? Ah, eu quero, eu tô com muito calor, eu tô com muito calor. Quero, eu tô com muito calor. Pelo amor de Deus, a senhora tá em praça pública. Tá em praça pública, põe o vestido. Praça pública, moça, pelo amor de Deus. Olha a prata aqui. Que praça bonita, hein? Ah, ela tá de sacanagem com a minha cara. Ela tá de sacanagem com a minha cara. Nossa. Tem alguém aqui? Opa. Oi, moça, você tá precisando de alguma ajuda? Tô, moça, segura aqui pra mim, tô precisando de muita ajuda, porque eu tô com calor. O que é isso, moça? Calor, moça, calor. Você tá no meio de uma praça, por favor, no meu namorado, no João Cleve Show. Pelo amor de Deus. Ai, eu tô vendo mesmo que ele tá aqui. Sai daqui, p***, pra olhar ele. Vai, p***, sai daqui. A bala, vai, sai daqui, vai, se liga, ô, se liga. Fala, João, beleza? Oi, João. João, o atendimento aqui na farmácia é VIP, né, Déia? Muito VIP. Roda aí. Prefere xarope, se prefere comprimido? Injeção, não. Eu vou ver se eu tenho, porque eu... Com licença, por favor. Dá licença, só um minutinho. Que foi, moça? Eu preciso da farmacêutica que aplicou uma injeção ontem em mim. Eu sou modelo, eu não preciso resolver. Fizendo isso aqui. Não tô falando com você. Não tô falando com você. Eu sou gerente, eu sou gerente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Resolve isso aqui. Eu sou modelo, eu tenho fotos. Eu tenho fotos. Eu preciso recordar isso aqui. Tô toda? Calma, eu tô com problemas, tô com problemas, tô com problemas. Ela tá machucadinha. Olha aqui, olha aqui. Vem aqui. Olha aqui. Olha aí. Olha aqui. Olha lá, tu não me empurra. Maluca. Dor de cabeça, com medo de brazia. Ó. Esse aqui, brazia. Com licença, por favor. Com licença, só um minutinho. Desculpa, senhora. Eu preciso resolver um problema que aconteceu ontem aqui. Calma. Só um minutinho, é grave. É grave. Você vai ver que eu não é grave. Só um minuto, deixa eu falar. Você vai ver que é grave. Só um minuto, o que que foi? Olha só, eu tomei injeção ontem e eu preciso resolver. Eu sou modena, eu tenho fotos amanhã. Como eu vou fazer fotos assim? Calma. Eu preciso resolver. Eu preciso resolver. Parem, não encoste em mim. Eu preciso resolver isso aqui. Olha o que que é isso. Eu preciso resolver isso aqui. Olha o escândalo aqui. Eu tenho que resolver meu problema. Olha isso aqui. Ó, doida. Para de gritar. Maluca, ciumenta. Fala, Joe Kleber. Tranquilidade? Pensa numa novidade que vai fazer neguinho sair daqui babando. Dorinho, eu sei. Roda aí que você vai ver o que eu arrumei. Olha o que ele vai fazer. Pegadinha inédita no João Kleber Show desse domingo. Já conhece a casa? Já. Tá perto. Então, o cardápio. Você veio, mas tá sabendo da novidade da casa? Não. Vamos, vamos, vamos. Temos uma tecnologia avançada agora aqui na casa, que é o cardápio 3D. Onde você não precisa nem de óculos. Onde você quiser que eu traga pra vocês. É novidade pra trazer o cardápio 3D. Tá ok, obrigado. Falou. Desculpa a demora. Olha o olhão, olha o olhão. Como assim? Calma que eu vou te apresentar. Ah, que maravilha. Temos aqui. Tá olhando o que? Aqui, ó. Temos picanha. Ó, ó, ó. Ó a costela. O gerente. O gerente sou eu. Como assim? O gerente é você? Seu gerente ou o garçom? Olha o lombo. Olha o tamanho do lombo. Não, olha. Tira essa mulher daqui. Calma, cara. Calma, amor. Deixa eu te falar. Tá bom, pera. Põe a mão em mim. Cira ela daqui, moça. Tá bom, vou tirar. Eu vou tirar. Calma. Vai, vai. Vai pra casa. Vai pra casa. Vai pra casa. Vocês já escolheram? Ainda não. Então. Então, eu tenho uma nova opção da casa. A gente tá com a tecnologia avançada, que esse é o primeiro restaurante a ter. Que é o cardápio em 3D. 3D? 3D que vocês não vão precisar nem de óculos. Eu vou trazer pra vocês. Vai deixar aqui. Tá bom? Beleza. Tá bom? Valeu. Desculpa, demora. Chegamos. Olha que maravilha. Eu falei que você ia babar. Olha pra frente. Olha. O que você tá olhando aqui? Olha aqui, picanha. Olha aqui. Olha que maravilha. Olha o colchão. Olha, vira, vira, vira. Olha isso aqui. Vira, vira, vira. Olha a moça. Não, pera, moça. Cuidado pra ela apagar o mandado. Esse aqui não é melhor que esse aqui, querida. Esse aqui é melhor, tipo. Olha aqui, vai tomar. O peito de ti, ó. Tá descando, pô. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, João. Tudo bem? João, numa situação tão triste hoje. Dá uma olhadinha aí pra você ver. Oi, casal, casal. Por favor. Desculpa. Desculpa ter amado vocês, assim, desse jeito. Tô num estado, assim. Tô super depressiva, sabe? Precisa de alguém pra conversar. Mas eu sou muito boa. Eu coloquei prótese, sabe? Prótese, silicone. E, meu, esse aqui ficou maior que esse, ó. Meu senhor. Ô, moça. Ô, moça. Tá maior, moça. Não é possível. Não é possível. O que aconteceu, moça? Foi, moça. Ai, moça. Desculpa, chegar assim, sabe? Sentar do lado de vocês. Mas é porque eu tô muito mal. Moça, porque eu vou falar até pra ele, porque, tu sabe, é melhor opinião masculina. Pode falar, moça. Eu coloquei uma próssea de silicone. Aí, eu tive que ir pra... Ah, não. Não, senão eu só pote... Ficou maior, moça. Não, pode sair. Pode sair. Não. Ô, moça. Me solta. Ô, moça, fala pra mim, amigual. Mas é coisa de mulher. Você vai ver muito no Joclafe Show. Ô, moça. Vamos rir, vamos rir. Ô, moça, quer saber? Você me consolou, viu? Tá melhor que o seu. Ai, meu... Ai, moça. Parece que o mundo desabou em cima de mim. Desabou, sabe? Desculpa atrapalhar vocês. Sei que vocês estão num momento íntimo aqui. Mas é porque eu tô muito, muito mal, de verdade. Posso desabafar com vocês? Sabe o que é? Agora, agora, agora. É assim, eu coloquei uma prótese, sabe? Foi tão difícil pra mim colocar, assim, pra mim pagar, sabe? E aí, eu coloquei. Olha só o que o médico fez, ó. Fez uma maior do que a outra. Ô, moça. Ô, moça, que isso? Fala, João Kleber. Tudo bem? João, com essa crise financeira, a gente tem que se prevenir, não é mesmo? Então, resolvi fazer um investimento. Será que deu certo, João? Vamos ver? Olha aí. Olha o que a Gabi vai fazer. Presta e ver. Oi, boa tarde. Tudo bem? Pegadinha sensacional. Vamos rir, vamos rir nesse duívo. Pegadinha, então, no João Kleber. De ajuda. Vocês entendem um pouquinho de investimento, de banco, essas coisas? Sabe o que é? É que eu investi um dinheiro muito alto na minha poupança e queria saber se eu fiz certo. Será que vocês podem me ajudar com isso? Olha só, minha poupança. Investi um dinheiro muito alto na minha poupança. O que foi, moça? Eu tô mostrando a bunda pra minha namorada, sim. Ah, eu tô mostrando a minha poupança, mulher. É assim que você ganha dinheiro? Ah, eu investi um dinheiro na minha poupança. Investi muitos MLs aqui, ó. Não, dá licença. Ai, meu Deus. Qual o problema, moça? Não. Você tá olhando, você tá fazendo o quê? Moça, o que você achou? Não. Não, não sei se você achou. Ai, tá bom, moça. É louca. Vai embora. Tchau. Boa tarde. Tudo bem? Será que vocês podem me ajudar? Alguém de vocês entende de investimento? Entendo. Moço, pronto. Dei sorte hoje. Olha só, tô com sorte. Investi uma grana muito alta na minha poupança e queria saber se você pode me ajudar. Será que eu fiz certo? Tá bom. Tá bom? Eu posso mostrar pra você minha poupança, então? Você me fala se tá certa ou não? Ó, investi uma grana muito alta. O que foi, moça? O que foi? O que é isso? O que foi? A minha poupança eu tô mostrando. Pega aqui, moça. Vê aqui se tá bom. Vê aqui se tá bom. O que foi? O que foi, mulher? Ai, meu Deus. Tá bom, vai. Vou procurar outra pessoa. Que doida. Fala, João Kleber. Belê? É nóis que tá. Hoje eu estou com uma promoção aqui de dar a guarda-boca. Roda aí que você vai ver. Ah, moleque doido. Fica à vontade. A primeira vez na casa, hein? Ah, legal, viu? E aí, vocês vão de que aqui hoje? Querendo um contra-filé. Contra-filé e você? Ah, eu também. Contra-filé os dois? Sim. Se eu te oferecer aqui que hoje tem um festival de rabada. É hora que você olhar, você vai falar assim, é o quê? Eu quero voltar aqui de sempre. Ah, eu quero. Você vai babar. Festival de rabada, mesa 2. Rabada Paulista. Olha que maravilha. Rabada do sul. O que é isso? Não é rabada, é pra comer? Rabada do Ceará. O que é isso? A família inteira. Tira daqui. Tira o quê? É pra tirar? Tá, tá na cara de todo mundo. É pra tirar? É. Então tá bom. Vamos lá. Se ele não quer, vambora. Se ele não quer, eu quero. Vambora. Eu quero. E aí, vamos de quê? Vamos de almoço. Aqui, hoje, festival de rabada. Derrete na boca. Vai te deixar na banda, mano. Antes de chegar. Pode ser? Pode ser, mano. Rabada, mesa 2. Essa que eu te falo aqui é a rabada paulista, que é mais leve. Que isso? Que isso? Que isso? Essa é do sul. Não. A gente não pediu isso. A gente não pediu. Vamos de almoço. Essa é pra família toda. Vamos embora. Vamos embora. Que isso? Não, 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 não. Não tem isso, mulher. Deixa o menino aí de bônus. Vamos lá na sua vida. O cara tá suando. Calma, amiga. Você tá nervosa. O que é isso? Você nunca vai currar a barada? Mãe, hoje eu tô com má vontade de me exercitar. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Para com isso. Para com isso. Volta aqui, amor. Para com isso. E aí, você tá rindo muito? Você riu muito? É isso aí. Olha só quem é que ganhou a caneca do João Clevejão. Nesse domingo, Dia das Mães. Já estamos na segunda-feira. Mas, ó, nas redes sociais, a partir das nove da manhã, você já vai ver quem é o vencedor da caneca do programa do Dia das Mães do João Clevejão. Ok? João Clevejão.